Lenovo IdeaPad 3i ou Microsoft Office 365. Esse notebook, pessoal, ele vem com Office, tá? É um ano desse Office. Nesse vídeo eu vou detalhar pra vocês as configurações dele. Dimensões. Ele tem uma largura de 36,2. Profundidade de 25,2. Espessura de 1,9. E peso de 1,7. Então fica bem fácil pra você levar pra faculdade, pro trabalho, pra qualquer lugar. Portas e conexões. Ele tem uma USB 2.0, duas USBs 3.1, uma HDMI, um combo de áudio e microfone. Não possui entrada de rede RJ45 e tem entrada de leitor de cartões, tá? O Wi-Fi é o 5 e o Bluetooth também é o 5, tá? Câmera e áudio. Ele tem uma câmera de 720p, 1280x720. O áudio tem dois alto-falantes, tá? Estéreo. Não esperem uma coisa assim super especial, tá? É uma máquina simples, então não vai vir com uma baita de uma webcam e nem também um baita de um áudio. Pessoal, se você gosta desse conteúdo sobre notebooks e quer ficar informado das novidades, se inscreva no canal todos os dias às 7 horas da noite de segunda a sexta em vídeo novo. Ele tem uma tela de 15,6 polegadas, painel anti-reflexo tipo TN, tá? Resolução HD 3.366x768, frequência de 60 Hz e brilho de 220 nits, tá? É uma tela super simples, tá? Não é uma tela Full HD com uma alta qualidade. Aqui é bem humilde, mas vai ser o suficiente pra maioria das pessoas que procuram a máquina pra estudar, por exemplo. Processador. Ele tem um Celeron N4020, tá? São dois núcleos, dois threads, o clock base é de 1.1, turbo de 2.8, TDP médio de 6 watts. Então ele é bem econômico, tá? Ele é bem mais simples, né? Mais humilde, mas também é bem econômico em relação à bateria. Tem uma nota no CPU Benchmark de 1.564 pontos, tá? Memória. Ele tem uma memória de 4 GB DDR4, 2.400 MHz, tá? Ela é soldada, então não tem o que fazer. Ela não é possível expandir, não é possível expandir em nada, tá? Então comprou assim, vai ficar assim. Infelizmente, né? Podia ter mais um slot ali pra expandir, que ficaria bem bacana, bem legal. Armazenamento. Ele tem armazenamento SSD de 128 GB, M.2, MVME, GEN3, X2. Então você pode substituir esse M.2 e colocar um de até 1 Tera ali, ou um maior, pelo menos um 512. Ali não fala se ele aceita mais expansão também, né? Eu acredito que sim, geralmente é sim, né? Mas tem que verificar certinho ali se a máquina tem ou não. Caso você queira adquirir essa máquina, eu vou deixar um link na descrição. Lembrando que sempre por você adquirir qualquer produto com o meu link, você ajuda demais a manter o canal. Placa de vídeo. Ele tem uma Intel UHD Graphics 600. É uma GPU integrada, então ela usa a memória compartilhada do computador. E tem uma nota de 481 pontos, tá? Ela é bem simples, não vai rodar praticamente em nenhum jogo, tá? Só se for um jogo muito leve. Pra você ter uma referência, uma GTX 1650 de 4 GB, tem uma nota de 9.201 pontos. Então aqui realmente ela perde bastante, tá? Ela tinha que ter pelo menos uns 2.000 ou 3.000 pontos pra começar a rodar alguns jogos aí. Talvez um joguinho mais simples, né? Tipo um joguinho online, por exemplo, roda. Teclado. Ele tem um teclado de membrana, tá? Layout ABNT2, brasileiro. Com teclado numérico e não é retro-luminado. Mas a gente sabe que a Lenovo é conhecida por ter um teclado super macio, super confortável. Bateria. Ele tem uma bateria de duas células, 35 watts hora e o carregador de 45 watts. Então é um carregador super pequenininho, né? Você pode levar em qualquer lugar, cabe na mochila ali. A bateria também não vai ter um grande. Mas como o processador, ele é super econômico, ele vai ter uma autonomia bem legal, tá? Lembrando, pessoal, que esse notebook é um notebook barato. Tem dias ali que ele varia de 1.800 a 1.900. Eu já cheguei a ver abaixo de 1.800, tá? E como vem com Office e Windows, tá um preço bem legal mesmo, tá? Eu vou deixar pra vocês o link na descrição. Eu não sei se na data que você vai estar assistindo ainda vai estar valendo essa promoção, tá? Mas tá com preço super interessante. Bem interessante mesmo. Se vocês gostaram do vídeo, deixa seu like pra fortalecer o canal. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixa aqui nos comentários. E eu vou deixar mais duas cards pra vocês com outras máquinas também bem interessantes. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.